Fala aí galera, beleza? Fala na área novamente Bora jogar aquele GTAzinho maroto Aproveitar o XP em dobra desse final de semana Nas corridinhas, que é as paradinhas que eu mais curto Junto com as missões de contato Enquanto a gente vai tomando um chimarrãozinho aqui Chimarrãozinho pra variar não tá puxando legal Vamos dar um jeito aqui, vamos fuçando aqui Que daqui a pouco ele vai Então galera, voltei com o GTA aí Instalei o jogo de novo Mas não tem como deixar fora É o jogo Tem mais de 300 jogos aqui E GTA é o Call of Duty Chef Sempre tem que dar uma brincadinha Ó o Eder Vedder na área Abração Eder Só é demorado pra carregar essa porra né Mas dá naixa, tá entrando Diz o jogo que tá entrando Vixi, marronzinho tá osso véi Aí ó, tá dentro Já respalda lá na boate, quer ver? Certo Já respalda dançando Bora, bora Sem perder tempo Já vamos puxar aqui Por seu lar aí irmão Boa Já vamos de cara aqui no Não, tá pra cima aqui Manobras Manobras em série Aqui que tá o XPzinho em dobro galera Enquanto isso Vão dançando aí né bicho Ó a dançadinha aqui Na nossa boate Nossa boate tá fraco o movimento Tem que tirar um tempinho Uma hora ali E dar uma divulgada Nela Aí ó Fraquíssimo Se bem que deve tá cedo né São recém o que? 5 horas da tarde Domingo Então peraí Ah Tá procurando Acrobática Vomitar Vomitar É boa Vamos dar uma caminhada aqui Até que Até que acha a corrida ali Cadê a saída? Aqui mesmo E aí meu Beleza Como é que tá a situação? Tô tranquilo hein? Beleza Pelo jeito Tá de boa Lá vai Deixa eu ver se eu tô no grupo aqui Senão eu vou tá falando com a galera E atrapalhando os jogadores O grupo tá ali de boa Tá aí ó Vamos começar com o Tempesta mesmo Não O Italy GTB Personalizado Personalizado não? Sabia que eu tinha esse carro não hein Beleza Vamos lá então Olha aqui a moral aqui Suaí mano Só de 2 Tá valendo De repente a gente consegue mais uma vitória Corbática vomitar Bora lá Vamos ver se a gente imita então Ou vomita Piada ruim Partiu Go Tchau mano Ficou os dois de amarelinho Não lembro nem de ter corrido com esse carro já Três voltas Espero que não seja muito longa Estamos de boa Pô aí o mano tá na cola Não curto essas paradas Mas foi bem Foi bem Aí o mano segue na cola Ele podia dar uma rateadinha Pra deixar a gente mais tranquilo Quase quem ratou fui eu Será que foi o bruxo que botou três voltas Dois segundos Dois segundos na frente Quer dizer que ele tá coladaço Tô ligado que eu já andei me atrapalhando Nessa parte aqui Outras corridas Cadê o brother na cola ainda mano Três segundinhas Abrimos um pouquinho Mas muito pouco Não podemos errar Não podemos errar Manter Ih Entrei mal Cadê o brother Tá chegando hein Dois segundos diminuiu Entrei mal Entrei mal na subida Vai maluco Olha ali velho Tá muito na cola Vamos lá Sem pressão Tem que saber trabalhar com a pressão Faz tua parte Dirige de boas Uma volta Ah 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 Vem Caguei Tem que me ligar naquela curva ali mano Ui E é longa a pista Véi Pra três voltas Como é que Que o placar do jogo Chega a tá bugando ali Olha Diz que ele tá na frente Olha Diz que é eu Ah Véi Tá bem que esse carrinho aqui Dá uma segurada boa mano Opa Deixa eu olhar depois aqui No 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 placar Mas pelo mapa Acho que o mano Deu uma rateada lá Deixa eu ver rapidão Saiu Ah Arregou Véio Arregou Pô Tava tão colado Tava bonito Pega Olha lá O mano saiu Pô Tá trintão Vitória garantida E dá pra serene Suave Agora na nave Arregou Véi Pra que não termina Já perdi Mais de mil e quinhentas Aí Sempre fica até o final Não corram A graça Tá na brincadeira É Carrinho bom Esse aqui Mano Vou olhar depois Lá na loja Quanto é que custa Eu só tenho grana Pra comprar Deve ser uma paulada Mas muito show Firmezinho No chão Não desliza Fácil Aqui que eu gosto Ota porra Quase falta Olha aí Me tiraram do grupo Eu Tiraram do meu próprio grupo Véio É pra acabar Ainda bem que eu tô sozinho Ainda bem que eu tô sozinho Mesmo aqui na sala Agora Não vai atrapalhar Ninguém Terminando essa aqui A gente abre um novo grupo Se deixar o áudio aberto Comentando aqui Na nossa gameplay Vai acabar atrapalhando Os outros jogadores Podem não curtir A nossa falação Mano Aí já vai pra segunda volta Boa Dá em média Aqui ali pelo jeito Uns dois minutos e meio Cada volta Aqui nessa curva Que a gente tinha rateado Antes São 42 Checkpoints Cada volta Como eu tava dizendo O carrinho é tão bom Que só dei aquela rateadinha Na segunda volta O resto tá indo liso Opa Foi só falar Opa lá Tinha uma pedra No caminho ali Sei lá o que ele pegou Essas horas Ainda bem que o bagrão Saiu Porque se não Se tivesse na cola Ainda tinha Fodido ali Então galera Tamo só na expectativa Aí Tava pensando aqui Agora Nas promoções Da semana Olha aí Chegou a galera Agora vai terminar O comentário Do áudio Aqui Tá chegando A turma Pra não ficar Chato Conversando Sozinho E dar uma conversa Pra eles Mas a gente vai comentando Aí também O áudio aberto Tranquilo É mas eu posso até parar O Billy Ignite Aqui Como eu tô sozinho Na sala Tranquilo Cadê O negatô O negatô O negatô O negatô O negatô Esse é o primeiro 20 minutos De eterno E inala Sobe a hora Que tu vir Plantô Não Contigo Legal Como é que eu mando Isso aí mesmo Como é que eu mando isso aí mesmo Como é que eu mando isso aí mesmo O negatô 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 Tchau, tchau. Tchau.